Música Durante todo o momento de adoração ao Senhor, nós vamos estar também ministrando sobre a nossa terra para que as eleições transcorram debaixo da bênção e do favor de Deus, o nosso Pai Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, você sabia que eu já fui eleito antes da fundação do mundo Deus votou em mim, Deus escolheu votar em mim, eu não era digno, mas a palavra diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo Quem aqui já foi eleito, dê um aplauso ao Senhor Aleluia Ouve as nossas canções nesta manhã, Senhor Ouve as canções que sobem a Ti como orações nesta manhã, ó Deus Ouve o... Ouve o... Oh, 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 oh Quero trocar meus fatos pela Tua paz E lavar meus pecados em Teu rio de vida Quero trocar meu pranto por óleo de alegria Encontrar descanso em Tua água tranquila Quero trocar meus fatos pela Tua paz E lavar meus pecados em Teu rio de vida Quero trocar meu pranto por óleo de alegria Encontrar descanso em Tua água Receber as vestes de louco Para o meu Espírito angustiado Foi de duas vezes a Tua Encontrando o que eu preciso Escutar a canção Encontrar o que eu preciso Com Tua belleza Que estima-me em todos os séculos Se eleva em doce e ordem Espero em Ti, Senhor Com Tua belleza Com Tua belleza Que estima-me em todos os séculos Com Tua belleza Que estima-me em todos os séculos 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 Nós te louvamos Nós te louvamos Nós te louvamos Se eleva em todos os séculos Que estima-me em todos os séculos Que estima-me em todos os séculos Se eleva em todos os séculos Que estima-me em todos os séculos Que estima-me em todos os séculos Cada uma delas Cada uma Deus é fiel Levante bem alto Vamos dizer juntos Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Nesse dia Quando iremos celebrar A senha do Senhor Quando juntos Vamos comer do pão E beber do cálice Trazendo ao nosso coração Mais uma vez A afirmação Que estamos em aliança com o Senhor Queremos, ó Pai Nesta manhã Renovar esta aliança Queremos, ó Pai Mais uma vez Dizer o quanto Te amamos E o quanto Tu és precioso Senhor, venha abrir Não apenas Os nossos ouvidos Para ouvirmos A Tua palavra Mas venha abrir O nosso coração Senhor Para que a semente viva Caindo nele Possa frutificar Para a glória Do Teu nome Conceda ao pregador Tua graça Tua sabedoria Senhor Liberdade Mas acima de tudo A Tua unção Senhor Para que a Tua palavra Que é fiel Possa ser Para cada irmão Senhor Um norte seguro Pai Que esta seja uma manhã Não apenas abençoada Mas uma manhã Que Tu possas transformar Cada um dos Teus filhos Em uma verdadeira bênção Para que a nossa terra Possa saber Que nela existe sal Que nela existe luz Que nela existem Teus filhos, ó Pai Prontos para realizarem o Teu querer E a Tua vontade Que a Tua palavra Que a Tua palavra traga salvação Reconciliações Mas continue a nos edificar A nos consolar A nos exortar Mas acima de tudo Que o Senhor seja cada vez mais e mais Amado por todos nós Em Teu nome Amém Vamos assentar Todas as pessoas são iguais Todas elas são iguais Algumas acham que são assim Mais especiais do que as outras Não Todo ser humano solta pum Entende? Somos iguais Somos iguais Não pensa que quando você vai no vaso O outro, o dele não tem cheiro Tem igualzinho o céu Somos iguais Mas o nosso espírito também Nós somos iguais Temos as mesmas perguntas Enfrentamos os mesmos problemas Mas é tão interessante Que Deus É tão diferente Deus não muda E o poder da palavra do Senhor É a mesma Como o nosso corpo também é o mesmo Se tirar uma gotinha de sangue aqui Da minha testa Ou do meu dedão É o mesmo sangue É igualzinho Assim também é a palavra de Deus Tudo que foi escrito aqui Foi escrito para o nosso ensino Para a nossa edificação Tudo que foi escrito aqui Foi escrito também Para a nossa exortação Aquilo que outros passaram No passado Temos agora O exemplo Para pautarmos a nossa vida E hoje Eu quero tomar uma experiência Uma experiência Aparentemente Tão incomum Mas tão comum Para todos nós O que fazer Quando não há o que fazer Vamos falar sobre isso O que fazer Quando não há o que fazer Vamos falar O que fazer Quando não há o que fazer Outra vez O que fazer Quando não há o que fazer Todos nós O que fazer É um carinho É um carinho E ele vai ficar tão grato Sabe Quem achou Diga Amém Nós vamos ver aqui nesse texto Doze respostas O que fazer Quando não há o que fazer Diz assim Por aquele tempo Por aquele tempo Mandou o rei Herodes Prender alguns da igreja Para os maltratar Fazendo passar A fio de espada Tiago Irmão de João Vendo ser isto Agradável aos judeus Prosseguiu Prendendo também A Pedro E eram os dias Dos paisados Tendo feito prender Lançou no cárcere Entregando a quatro escoltas De quatro soldados Cada uma Para o guardarem Tencionando Apresentá-lo Ao povo Depois da Páscoa Pedro porém Estava guardado No cárcere Mas Havia oração Incessante a Deus Por parte da igreja A favor dele Quando Herodes Estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia Entre dois soldados Acorrentado Com duas cadeias E sentinelas A porta Guardavam o cárcere Eis porém Que sobreveio Um anjo do Senhor E uma luz Brilhou a prisão E uma luz Iluminou a prisão E tocando ele O lado de Pedro Despertou Dizendo Levanta-te depressa Então As cadeias Caíram-lhe das mãos Disse-lhe o anjo Singe-te E calça sandálias E ele assim o fez Disse-lhe mais Põe a capa E segue-me Então Então saindo O seguia Não sabendo Que era real Que se fazia Por meio do anjo Parecia-lhe antes Uma visão Verso 10 Depois de terem Passado a primeira E a segunda Sentinela Chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade O qual se lhes abriu Automaticamente E saindo Enveredaram Por uma rua E logo adiante O anjo se aportou Dele Então Pedro caindo em si Disse Agora sei Verdadeiramente Que o Senhor Enviou o seu anjo E me livrou Da mão de Herodes E de toda Expectativa Do povo judaico Considerando ele A sua situação Resolveu Ir a casa de Maria Mãe de João Cognominado Marcos Onde muitas pessoas Estavam congregadas E oravam Quando ele bateu Ao postigo Do Jordão Do portão Veio uma criada Chamada Rod Ver quem era Reconhecendo a voz De Pedro Tão alegre ficou Que nem o fez entrar Mas voltou Correndo Para anunciar Que Pedro Estava junto Do portão Eles lhe disseram Estás louca Ela porém Persistia Afirmar Que assim era Então disseram É o seu anjo Entretanto Pedro continuava Batendo Então eles abriram Viram-no E ficaram Atônitos Ele porém Fazendo-lhe sinal Com a mão Para que se calasse Contou-lhes Como o Senhor O tirara da prisão E acrescentou Anunciar isso A Tiago E aos irmãos E saindo Retirou-se Para outro lugar Sendo jadinha Houve não um pouco Alvoroço Entre os soldados Sobre o que teria Acontecido a Pedro Herodes Tendo-o procurado E não achado Submetendo as sentinelas A inquérito Ordenou Que fossem Justiçadas E descendo Da Judéia Para Cesareia Herodes Passou ali Algum tempo Existem Algumas situações Que nós Enfrentamos Situações Que brotam Que pensamos Que não podemos Fazer Mais nada Eu creio Que todos nós Já passamos Por situações Assim Ou quem sabe Você está passando Por uma situação Assim hoje É aquela sensação Assim tão Terrível De impotência Diante dos problemas Que estão diante de nós E que nós não conseguimos Resolvê-los Pedro Estava com as mãos E os pés amarrados Vigiado Por quatro escoltas De quatro soldados Cada um Ou seja Tinham Dezesseis Fale comigo Dezesseis Soldados Em volta dele Não havia Nada Que ele pudesse Fazer Tudo Se Pedro abrisse Os olhos Tudo estava Preparado Contra ele Herodes Havia aprendido Pensando Em apresentá-lo Ao povo Para condená-lo Fazer com ele O que havia acontecido Com Jesus Fazer com ele Aquilo que já tinha sido feito Com Tiago O irmão de João Aquilo que já tinha Acontecido Com Estevão Talvez Estivesse Preparando Para o fim Pedro falando Olha Minha hora chegou Minha hora chegou Mas embora Que esses fossem Todos os planos De Herodes Do povo Aquele medo Ali De Pedro Aquele momento Que ele estava Experimentando Não era Simplesmente O plano de Deus Era mais do que isso A multidão Lá fora Aguardava Assim De uma maneira Tão forte Esperando Exatamente Aquele momento Para que Pedro Fosse Morto Mas daquilo Que estava acontecendo Com Pedro Quando achamos Que tudo Está perdido Deus Sempre está Com a sua ação Poderosa Para nos livrar De todo Mal Quando nós Não podemos Fazer Nada Deus Pode Fazer Tudo Diga Seu irmão Quando não Podemos Fazer Nada Deus Pode Fazer Tudo Quem sabe Você já tentou De tudo Diante desse Momento Que você está Passando E nós vamos Refletir Nesta manhã Cada um Desses versículos E vamos Aprender O que Que nós Devemos Fazer A primeira Coisa Que nós Aprendemos Aqui E que está No versículo 5 Diz assim Olha o verso 5 Pedro Estava Guardado No cárcere Deus Está Te guardando Pedro Pois Estava Guardado Fale Comigo Guardado No cárcere Muitas Vezes Vamos Por um cárcere E não Sabemos Por que Estamos Ali Mas Pedro Estava Guardado Fale Comigo Essa Expressão Guardado Guardado A primeira Coisa Que nós Vamos Saber Nestas Horas É Confiar Que Deus Está Nos Guardando Deus Está Nos Guardando A Igreja E o O próprio Pedro Achavam Que Pedro Estava Sendo Preso Por causa Estava Vivendo Aquela Situação Por causa De toda Aquela Trama De Herodes Mas Herodes Por incrível Dentro Da Fidelidade De Deus Ao que Nós Não Entendemos Pedro Agora Surge Para Nós Como Um Exemplo Para Aprendermos Com Eles Os Soldados Pensavam Que Ninguém Nos Venceria Herodes Achava Que Ele Estava Vencendo A Multidão Esperava Pelo Amanhecer Exatamente Para Condenar Pedro Mas Foi Justamente Para Isso Que Deus Usou Aqueles 16 Soldados Para Guardarem Preço Guardarem Pedro Se Aqueles Soldados Não Estivessem Ali Se Pedro Não Estivesse No Cárcere Naquela Hora Pedro Já Teria Sido Morto Esmagado Pelos Judeus Que Estavam Babando De Ódio Querendo Acabar Com Todos Os Cristãos Se Pedro Não Estivesse Tão Bem Protegido Naquele Momento Ele Poderia Ser Morto Por Aquela Turba Tão Enfurecida Que Estava Do Lado De Fora Preste Atenção O texto Não Diz Que Pedro Estava Preso Uma Das Coisas Impressionantes É Isso O texto Não Diz Que Pedro Estava Preso E Sim Que Ele Estava O Que Guardado Guardado No Cárcere Isso Prova Que Deus Usa Quem Quer Para Nos Abençoar Algumas Vez Nós Achamos Que Ele Vai Nos Abençoar De uma Maneira Ou De outra De outra De outra De outra Não Sabemos Mas Nós Sabemos Que A nossa Vida Está Nas Mãos De Deus E Nós Precisamos Sempre Quando Pensamos Que Tudo Está Dando Errado Que Deus Aparentemente Não Pode Mais Nem Consertar Nós Sabemos Romanos 8 28 Diz Porque Todas As Coisas Cooperam Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Parece Que Tudo Estava Dando Errado Mas Estava Dentro Do Plano De Deus Quando Você Não Consegue Perceber Com Seus Olhos Com Seus Ouvidos Nem Tampouco Seus Cora Cres 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 Que Que Senhor É Bom Que A Misericórdia Dele Dura Para Sempre Sabe Está Sendo Guardado Pelo Senhor Guardado Por Ele Todas As Coisas Coop Coopera Para O Bem Daqueles Que Amar Deus Quem Pode Dizer Amém Amém E a Primeira Lição Que Eu Quero Deixar Aqui Parece Que Tudo Está Dando Errado Em Sua Vida Confie Que Deus Está Guardando Você Vamos Falar Confie Que Deus Está Guardando Você Outra Vez Confie Que Deus Está Guardando Você Porque Quando Tudo Está Dando Errado Na Sua Vida O Que Você Vai Fazer Confie Que Deus Está Guardando Você A Segunda Lição Que Nós Aprendemos Aqui Ore Insistentemente Ore Insistentemente Olha o Versículo 5 Pedro Estava Guardado No Cárcere Mas Havia O Que Oração Incessante A Deus Por Parte Da Igreja A Favor Dele Quando Você Está Vivendo O Momento E Não Sabe O O Fazer Ore Mas Ore Incessantemente O texto Diz Mas Havia Oração Incessante A Deus Por Parte Da Igreja A Favor Dele Eu Gosto Dessa Expressão Aqui Pedro Estava Guardando O Cárcere Mas Fale Comigo Mas Outra Vez Mas Outra Vez Mas Outra Vez Mas Mas Havia Oração Incessante A Deus Por Parte Da Igreja Em Favor Dele Talvez Você Pergunte Assim Mas Pastor Eu Estava Lendo O Boletinho Hoje Lagoinha Nós Somos 60 Mil E 400 Membros Mas Esses 60 Mil E 400 Membros Se Você For Diluindo 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 Para Cada Um Dele Está Numa Célula Num Grupo Pequeno Num Grupo Pequeno Que Sabe Seu Nome Sabe Seu Endereço E Se Brincar Vai Saber Até Seu CPF Ou Se Te Conhece Conhece Você Agora Há Uma Parte Da Sua Parte Que É Exatamente Deixar A Igreja Cuidar De Você Deixar A Igreja Acompanhar As Suas Lágrimas Deixar A Igreja Acompanhar Os Seus Gemidos Deixar A Igreja Acompanhar Quando Você Estiver Vivendo Um Momento Como Esse Que Pedro Estava Vivendo Um Momento Quando Ele Mas havia Oração Incessante A Favor Dele Você Não Precisa Estar Sozinho Você Não Precisa Ficar Abandonado Você Precisa Estar Ligado Eu Choro Agonio Tendo A Minha Alma Até Poder Ver Cada Membro De Lagoinha Integrado Numa Célula Deixando A Igreja Cuidar De Você Para Conhecer Muitas Vezes A Sua Ação Que Você Está Vivendo Esse Momento Mas Como Orar Por Você De Uma Maneira Incessante Incessante Significa Sem Parar Enquanto Pedro Estava Lá Na Prisão Nesta Noite Os Irmãos Estavam Numa Casa Clamando Intercedendo Pedro Não Sabia Que Tudo Isso Queria Acontecer Na Sua História Seria Resultado Das Orações Dos Irmãos Havia Oração Incessante Mas Havia Oração Incessante O diferencial Nesse texto É esse Mas Que abre Espaço Para algo Que faz A diferença Tão Grande Em Nossas Vidas Quando Nós Sabemos O que Fazer O que Temos Que Fazer Como É a Oração Não Uma oração Qualquer Mas Uma oração Incessante Aquela igreja Orava ao Senhor Com fervor Pela vida De Pedro Eles Não Oravam Querendo Que Fizesse Simplesmente A vontade Deles Eles Estavam Preparados Para aceitar Em plenitude A vontade De Deus Isso Chama-se O que Confiança Em Deus Muitas Pessoas Passam Por situações Difíceis Mas Elas Elas Não Estão Dispostas A Orar E Muitas Vezes A Compartilhar O que Ela Está Passando Querido Não Importa O tamanho Da igreja Talvez A menor Igreja De Belo Horizonte Seja A igreja Da Lagoinha Talvez A menor Igreja Do Brasil Seja A igreja Da Lagoinha Porque Quando Você Está Num Grupo Pequeno De Oito Dez Pessoas Ali É Uma Expressão Da Igreja Quando Você Está Numa Célula Ali Está A igreja Ali Está A igreja Quando Dois Ou Três E o Senhor Falou Estiveram Reunidos Em Meu Nome Eu Estou No Meio Deles Eu Estou Pronto Muitas Vezes As Pessoas Dizem Assim Eu Quero Que O Pastor Ore Eu Quero Que As Irmãs Poderosas Da Intercessão Elas Que Vão Orar Querido O Poder Não Está No A No B O Poder Está Onde No Nome De Jesus Deus Não Tem Que Fazer As Coisas Do Nosso jeito Deus Faz As Coisas E Tem Que Ser Feitas Do jeito Dele Olha Seu Irmão Nós Precisamos Aprender A Orar Sem Cessar Primeira Tessal 19 5 17 Diz Orar Sem Cessar Essa oração Incessante Eles Não Pararam A Noite Toda Estavam Lá Naquela Casa Orando Clamando Suplicando O Senhor Agora Pergunta Resposta É O que Fazer Quando Não Há o O que Fazer Você Está Disposto A Pagar O Preço De Oração Você Está Disposto Mesmo A Pagar O Preço De Oração Ore Incessantemente E Deus Vai Fazer Um Milagre Na Sua Vida Amém A Terceira Lição Que Aprendemos Aqui De Uma Forma Tão Bonita Descanse No Senhor Olha O Versículo De Número 6 Descanse No Senhor Quando Herodes Estava Para Apresentá-lo Naquela Mesma Noite Pedro Dormia Entre Dois Soldados O que Ele podia Fazer Só podia Fazer Uma Coisa Qual Que Era Roncar Tinha 16 Em volta Dele 16 Espada Lança Tudo Ali E Pedro Estava Fazendo O que Dormindo Não adianta Você arrancar Os cabelos Não adianta Você ficar Com prisão De ventre Não Não adianta Imagine Só Possivelmente Essa seria A última Noite Da vida De Pedro E ele Estava Ali De uma Forma Tão Desconfortável Acorrentado Mãos e Pés Entre dois Soldados 16 Soldados Talvez Não havia Nem jeito De ele Virar Estava ali Todo acorrentado Puxadinho Mas mesmo assim O que Pedro Fazia Dormia Dormia Essa experiência Marcou tanto Pedro Que depois Quando ele escreve A sua carta Primeira Pedro 5 7 Ele ensina Para lançarmos Sobre ele Toda a nossa Ansiedade Porque ele Tem cuidado De nós Ali Pedro Estava experimentando O cuidado Do senhor Se confiarmos Em Deus Podemos Descansar Sempre Nele Não adianta Viver a se apavorar Ficar cheio De preocupação Você acha que a preocupação Vai resolver alguma coisa? Vai dormir Vai dormir Não vai dormir Vai dormir Podemos dormir Tranquilo O salmo 127 Diz Inútil Você irá levantar De madrugada Comer o pão Que penosamente Grandeastes Aos seus amados Ele dá Enquanto dorme Sabe Enquanto nós Dormimos Deus está trabalhando E Deus escolheu Sempre um momento Precioso Para trabalhar Ele trabalha A noite Ele trabalha A noite Muitas vezes Nós atrapalhamos Deus Durante o dia A gente fica Atrapalhando Deus Mas a noite Não tem jeito Ele pode trabalhar Porque você Não atrapalha Pedro Estava Dormindo Dormindo Eu imagino Pedro Eu não sei Como que ele era Mas assim Eu penso Ele assim Aquele Bonachão Alegre Extrovertido Varigudo Queimado De sol Barbudo Meio careca Sabe Ali estava Aquele homens Arrão Dormindo Eu fico imaginando Os 18 16 soldados Em volta dele Passando a noite Toda ali E Pedro Estava Dormindo 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 Você tem descansado Em Deus Ou você desespera Tão facilmente Aprenda A confiar No Senhor Em todo O tempo Aprenda A confiar No Senhor Em todo O tempo A quarta lição Que nós aprendemos Aqui Está aqui em Atos 12 7 Deus Enviará Seu anjo Deus Enviará Seu anjo Olha o verso 7 O verso 7 Diz assim Eis porém Que sobreveio Um Anjo Do Senhor Não veio um demônio Não Veio um Anjo Eis porém Que sobreveio Um anjo Do Senhor Aqui começamos A ver A ação De Deus Enviar Seu anjo Primeiro Você tem Que confiar Que a sua vida Está guardada Pelo Senhor Depois Você deve Orar Incessantemente Então Descansar No Senhor Sabendo Que a sua Vida Está Nas mãos Poderosas Do Senhor E a Bíblia Diz Que os anjos Lá em Hebreus 1 14 Que os anjos São Espíritos Ministradores Enviados Para serviço A favor Dos que Iam De herdar A sua Salvação Diga Para o seu Irmão Assim Meu irmão 24 horas Por dia Não sei Se você Sabe Não Fala Para o seu Irmão Não sei Se você Sabe Deus Tem Enviado Um anjo Para Te servir Eu nunca vi Um anjo Mas eu sei Que tem um anjo Aqui Pode ter Dois O pessoal Católico Tem um anjo Da guarda Mas tem Todos nós Temos pelo menos Um anjo Designado Pelo Senhor Para nos Acompanhar O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Daqueles Que o temem E os Livra O texto Que eu li Aqui de Hebreus Eles são Espíritos Ministradores Enviados Para serviço A favor Dos que Iam De herdar A vida Eterna O anjo Do Senhor Acampa-se Ao nosso Redor Então Filho Se você É servo Do Senhor Se você Teme O Senhor Você Que crê Que vai Herdar A salvação Tenha certeza Que os anjos De Deus Estão junto Com você Para te Proteger Por isso Deus envia Seus anjos Para lutar Ao nosso Favor Nas regiões Celestiais Creia Descanse Nisso Você precisa Acreditar Que Deus Que Deus Envia Anjos Para te Livrar Quando você Pensa Que está Só Deus Envia Anjos Para te Ajudar Vamos Falar Junto Menino Lá hoje Está meio Confuso De colocar Os textos Ali Vai chegar Tenha Abenço Amém Amém Passa Mais Chegou Mas está Faltando Uma linha Embaixo Vamos ver Isso Vamos falar Juntas Quando você Pensa Que está Só Deus Envia Anjos Para te Ajudar A quinta Coisa Que aprendemos Aqui É que Deus Te dará Uma luz Olha o Versículo 7 Eis porém Que sobreveio Um anjo Do senhor E uma Luz Iluminou A prisão E uma Luz Iluminou A prisão Vamos falar E uma Luz Iluminou A prisão Estava Tudo Escuro Na prisão Tudo Tudo Imagina Nós estamos Falando de mais De dois mil Anjos Atrás Tudo Estava Escuro Quando uma Luz Muito Forte Brilhou Naquele Lugar Incomodando Os olhos De peso Há um Momento Em que não Vemos Uma alternativa Para seguir Para agir Não há Uma luz Parece que No fim Do túnel Você não está Conseguindo Ver Nenhuma luz Mas Jesus Bíblia Aqui está Aqui está Aqui está A luz Lâmpada Para os meus Pés É a tua Palavra E luz Para os meus Caminhos Quando você Falar assim Mas eu preciso De luz Eu preciso De entendimento Eu não sei Como sair Dessa situação Você vai Perceber A luz Chegando Por isso Que nós Aqui em Lagoinha Toda reunião Nós só lemos O que? A palavra Porque ela vai Ficando dentro De você Ela entra Na sua vida Nós não podemos Esquecer Que a palavra De Deus É uma luz Que precisa Ser mantida Acesa Dentro da nossa Vida E a pergunta Que eu faço É essa Você está Precisando de luz Peça a Jesus Que ilumine O seu caminho Mas por outro lado Continue lendo a Bíblia Fale para o seu irmão Meu irmão Leia a Bíblia Peça a Jesus Para iluminar O seu caminho Mas leia a Bíblia Meu irmão O que fazer Quando não há o que fazer Você está Precisando de luz Peça a Deus E Ele vai iluminar O seu caminho A sexta coisa Que temos que fazer Quando não há o que fazer Olha para mim Sinta O toque De Deus Sinta o toque De Deus Olha o versículo 7 Eis porém Que veio um anjo Do Senhor Uma luz iluminou A Pedro E tocando Ele O lado De Pedro Fale comigo E tocando Ele O lado De Pedro Toquei meu irmão Assim No ombro dele Devagarzinho Devagarzinho Isso É um toque Olha Pedro continuava Dormindo Pedro continuava Dormindo Tudo isso já estava Acontecendo Mas ao momento Que vem Aquele toque E tocando Ele O lado De Pedro Tocando O lado De Pedro Talvez Pedro estivesse pensando Que era um sonho Porque ele estava Dormindo Por isso o anjo Tocou Para acordá-lo A luz Já estava ali O anjo Tocou Para acordá-lo Para animá-lo Naquela hora O toque De Deus Ele restaura Nossas vidas Em ocasiões Que nós já estamos Assim Tão anestesiados De tanto levar Pancadas Deus Com seu toque Tão suave Ele nos fortalece Existem problemas Que nós assim Queremos resolver Pelas nossas próprias mãos E não conseguimos Mas Deus Com um toque Apenas Coloca tudo Cada coisa No seu devido lugar Deus toca De diversas maneiras Aqui no modo de Pedro Usou um anjo Para poder usar Uma pessoa Ou qualquer outra forma Para te tocar Diz que você seja Sensível A esse toque Você está sendo tocado Pela palavra de Deus O irmão que está aí Ao seu lado Tocou no seu homem Toque nele novamente Agora Muitas vezes Quando estamos assim O que fazer Quando não O que fazer Nós ignoramos Um toque Muitas vezes Nós damos ouvidos Muito Quando é uma Martelada Pá Ou quando O sino toca Ou quando O xofar toca Toca o xofar Alguns Só ouvem Deus Quando o xofar toca Ele toca É bem alto Quer ver Aí as pessoas dizem Ah eu ouvi Mas muitas vezes Do senhor É apenas um toque E um toque Ó Muitos querem ouvir Só se for assim O xofar Mas muitas vezes É apenas Um toque Só um toque Aquela mulher Ela fez o inverso Doente Ela tocou em Jesus Ela não agarrou Ela não segurou Ela só fez isso Tocou E Jesus falou Alguém me tocou Sabe Quando tocamos Ou quando o senhor Nos toca Nos toca Tocando ele O lar de Pedro Tocou Tocou O anjo Tocou Ele estava Tão envolvido Tão dormindo Que precisou ser despertado Por esse toque Deus toca De diversas maneiras Mas aqui Deus usou O anjo Para tocar Mas Deus pode usar Uma pessoa Qualquer Pode usar Qualquer outra Forma Para te tocar Desde que você Esteja Sensível Ao toque Do senhor Existem pessoas Que não conseguem Ser sensíveis Ao toque Do senhor A pergunta Você já se sentiu Tocado pelo senhor? Você já se sentiu Tocado pelo senhor? Peça Para ele te tocar A sétima coisa Que encontramos aqui Quando Nós todos Falamos assim O que fazer Quando não há o que fazer Desperta E levanta Olha o verso De número 7 E tocando ele Ao lado de Pedro O despertou Dizendo Levanta-te Depressa O despertou Levanta-te Depressa Ah Vou espreguiçar Mais Esse problema Está me fazendo dormir Está tão gostoso Querido Levanta Desperta Depressa Faça assim Depressa Depressa Fica livre Dessa situação Que você está vivendo Depressa Depressa Fale comigo Despreza Depressa Pedro já tinha acordado Com a luz Com o toque Do anjo Mas ele permanecia Inerte Sem fazer nada Por um momento Ele ficou assim Tão deslumbrado Com a maravilhosa Visita angelical E ele ficou satisfeito Olhando Um anjo está aqui Um anjo está aqui Mas o anjo Despertou Ordenou Que ele se levantasse Pois não era hora De ficar parado Chegou aquele momento Ele agir Ao momento Que vem O Senhor Nos desperta Para que? Para agirmos Muitos crentes Querem ficar só Na contemplação Olhando o que Deus Vai fazer Mas chega a hora Em que é preciso o que? Agir Nós vamos fazer Um trocadilho Com a palavra oração Se você toma a palavra Oração Ora Mais Ação É igual a que? Oração Muitas vezes Tem pessoas Que só oram Mas se você Fizer isso Ora Mas tem algo Tem ação Deus sempre vai fazer A parte dele Mas existe a minha parte Existe ação Qual que é a minha ação? Ali estava Pedro Deus continuava tendo Um propósito Para a vida dele O que fazer Quando não há mais O que fazer É o tempo então De Despertar Desperta 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 Tem que acordar A igreja Para alguns Muitas vezes Costuma ser Como um campo de futebol Onde uma multidão Fica gritando Na hora de trabalhar E poucos são os que aparecem Só que os jogadores ali E todo mundo fica lá Torcendo Torcendo Eles já ficam assim Suadinho Não é verdade? No final do jogo Estão cansados E os outros São apenas o que? Espectadores O sonho de Deus Nosso sonho pastoral É ver cada membro De Lagoinha Um ministro Um crente válido Alguém que está pronto Jesus Cristo Sempre que dizia Alguém que ele curava Ele dizia Toma o teu leito E anda Cada pessoa que ele curava Que estava ali Aqueles que ficaram ali Meio paralisados Durante tanto tempo Jesus fala Toma o teu leito E anda Você tem que agir Você está curado agora Toma o teu leito Antes eles te carregavam Agora você vai carregá-lo Toma o teu leito E anda Foi a ordem do Senhor Para mostrar Que quando somos abençoados Nós vamos começar Temos que começar A trabalhar Fazer alguma coisa Para agradar ao Senhor Não adianta querer Que Deus faça tudo Você precisa fazer A sua parte Para vencer E se não conseguir Você pode contar Com aquela ação Sobrenatural De Deus Agindo Por você Você pode Um aplauso a ele Porque essa é uma verdade Agora a pergunta Que eu tenho é essa Você já se levantou Para se vir a Deus Ou está parado Só olhando Levante Chega de ficar Só olhando Deus quer Te abençoar Vamos falar Deus quer Te abençoar O moço esqueceu De novo Mas está perdoado Vamos para o número 8 Aqui está Atos 12 Verso 7 Seja liberta Olha o que acontece aqui Diz-lhe o anjo Singe-te E calça as Sandálias Ele assim fez Diz-lhe mais Põe A capa E Segue-me Olha o versículo 7 A parte final Aliás Então As cadeias Caíram-lhe Das mãos Fale comigo Então As cadeias Caíram-lhe Das mãos Outra vez Então As cadeias Caíram-lhe Das mãos Até esse momento Pedro estava gemado Mas no momento Quando ele se levanta Como uma atitude De fé No momento Que diz aqui Levanta-te Depressa No momento Quando ele se levantou Então As cadeias Caíram-lhe Das mãos No momento Quando ele se levantou As cadeias Não caíram Enquanto ele estava Deitado Mas no momento Quando ele se levantou As cadeias Caíram-lhe Das mãos Até então Pedro estava gemado Mas no momento Quando ele se levanta Em uma atitude De fé As algemas Caíram Das suas mãos E ele foi liberto As pessoas Muitas vezes Têm dificuldade De entender isso Porque existe gente Que não são libertas Porque não são dispostas A fazer um mínimo Pela sua própria libertação É preciso crer Para receber a libertação O anjo disse Levanta-te A única coisa Que ele foi Foi levantar Ele podia falar Como que eu vou levantar Meus pés São amarrados Aqui nas correntes Minhas mãos também Mas a ordem Do Senhor Do anjo Foi essa Levanta-te Depressa E ele então No momento Quando ele Levantou Um pouquinho Só As cadeias Caíram-lhe Das mãos Nós achamos Ah eu vou ficar Em pé primeiro Querido Um pedacinho só Só um momento De uma fé Do tamanho De um grão De mostarda Pequenininho Não é do tamanho Do caroço De um abacate Não Pequenininho De mostarda Já é suficiente No momento Quando ele Mexeu Para levantar As cadeias Caíram Caíram-lhe Das mãos É preciso Crer Para receber A libertação Crer É esse verbo Que designação E que significa Essa ação Movida Realmente Assim Pela Fé Há pessoas Há pessoas Que aceitam Jesus Como salvador Vem para ele Mas tem uma dificuldade Tão grande De se verem livres Livres Por cadeias Que prendem Prendem o passado Cadeias Assim De situações Enroladas Da vida Situações Assim Que ele diz Ah isso Está grande demais Querido É uma atitude De fé O Senhor Diz E conhecereis A verdade A verdade Vos Libertará E quem é a verdade A verdade É Jesus Ele diz Eu sou a verdade Eu sou a verdade A libertação Vem pelo conhecimento Da verdade Que é Jesus A libertação Vem pela palavra De Deus Que é revelada Na pessoa De Jesus E a pergunta Que eu tenho é Será que você Já foi liberto Jesus quer libertar A sua vida De tudo O que impede Você de vencer Agora Para terminar Alguns pontos finais Prepara-te Para o melhor É a nona coisa Prepare-se Para o melhor Olha o versículo De número 8 Disse-lhe o anjo Cinche E calça Sandálias E assim ele o fez Disse-lhe mais Põe a capa E Segue-me Antes de sair Da prisão O anjo Mandou Que Pedro Se aprontasse Ele não sairia De lá De qualquer maneira Sem estar preparado Assim como Pedro Após ser liberto O crente Tem que se preparar Para servir a Deus Porque o inimigo Porque o inimigo Ele vai fazer Ele vai fazer de tudo Para voltar Preparado Para a sua vida Prepare-se espiritualmente Para vencer A décima coisa Siga em frente Pela fé Olha o que está escrito Aqui o verso 8 e 9 Disse-lhe o anjo Disse-lhe o anjo Singe-te E calça Sandálias E ele assim o fez Disse-lhe mais Põe a capa E segue-me Então saindo Seguia Não sabendo Que era real Que se fazia Por meio do anjo Parecia-lhe antes Uma Visão Olha para mim Se Pedro Saísse da prisão Por conta própria Achando-se independente Do anjo Algo teria dado errado Por isso O anjo mandou Que ele fosse Atrás dele Muitas vezes Nós aprendemos Recebemos E vamos Para a nossa própria conta Há um tempo Que você precisa Seguir o anjo O anjo sabe Te conduzir O anjo não foi embora Naquela hora Já falou não Não O anjo disse Segue-me Muitas vezes Nós interrompemos O processo De Deus Pedro podia dizer Eu agora vou embora Tudo estava ali A porta aberta Ali O que o anjo disse Segue-me 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 Isso mostra A necessidade De Seguimos a vontade De Deus De deixá-lo realmente Conduzir a nossa vida Muitos problemas São apenas Consequências De coisas Erradas Que nós fizemos Isso Fizemos antes Existem irmãos Que parecem Querer que Deus O siga Consertando Seus erros Irmãos dizem assim Deus olha Vem me seguir Me acompanhe Eu vou consertando Tudo que eu fiz De errado Não é assim Siga o anjo Siga a palavra Do Senhor A Bíblia diz Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele Fará Deus está Seguindo Não é Deus Te seguindo É você Você está Seguindo a direção Do Senhor Na sua vida Deite Deus Te conduzir Querido E tudo dará certo Amém? O penúltimo Boa coisa Deus abre as portas Para você Olha aqui o versículo 10 Depois de terem passado A primeira E a segunda Sentinela Chegaram ao portão De ferro Que dava Para a cidade Não adianta As portas Se abrirem Dentro da prisão A porta mais importante Da prisão É a última porta Depois de terem passado A primeira A segunda Sentinela Chegaram ao portão De ferro Pedro Seguindo o anjo O qual Se lhes abriu Automaticamente Quando eu chego Em casa Eu tenho um botãozinho Que eu aperto O portão Da garagem E o portão Vem fazendo assim O qual Se lhes abriu Automaticamente 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 Deus abre as portas Para você O anjo E a frente De Pedro E passaram Por todas As portas Até chegar A última Porta Que era a porta Mais reforçada E diz o texto Que o portão Se abriu Automaticamente Como se fosse Aquele portão Eletrônico Logo a seguir Nós lemos aqui Que o anjo Levou o Pedro A uma rua Onde ele já Soubesse o caminho Então quando Então quando o Pedro Então quando o Pedro Foi levado Até aquela rua E que ele sabia o caminho Onde foi embora Deixou o caminho Deixou o Pedro Vê-lo a mais ali Quando Deus Está à frente Da sua vida Querido As portas Se abrem Automaticamente Você não precisa Forçar Você não precisa Esmurrar Você não precisa Xingar Você Tem gente que até Vomita Dá angonia Querido Quando você Entende isso Não existem Portas fechadas Se essa porta É a que Deus Tem para você Ela vai se abrir Automaticamente É um milagre Não importa Quantos cadeados Tem Ela vai se abrir E vai se abrir Quando Deus Está à frente Da sua vida As portas Se abrem Naturalmente Se for preciso De uma intervenção Milagrosa Deus abre portas Até Onde Não existem portas Ele faz um buraco E você vai passar Por ele Mas como o Pedro Teve que seguir Depois do caminho Sozinho Também ele foi preciso Depois de bater Na porta Vocês vão ver Lá na frente Que ele teve Que agora Bater na porta Porque tem portas Que Deus abre E tem portas Que nós É que temos Que bater nela Por isso que o Senhor Que todo Todo que pede Recebe O que busca Encontra E a quem bate Abrir-se Versículo 12 Ele podia Ele podia ter Ele podia ter dito Ai eu vou lá Para a casa De João Ai eu vou lá Para a casa Do outro Ai eu vou até Para a minha casa Mas ele escolheu Ir Para uma casa O anjo do Senhor Fez todo o trabalho E quando agora Ele estava ali Pedro iria escolher Para onde Ele iria Pedro a viu De forma natural Ele sentiu-se Atraído Para ir Onde a igreja Estava reunida Orando por ele O lugar certo De quem foi Abençoado É a igreja É a igreja Lá em Hebreus 10, 25 Diz Não deixemos De congregar Como é costume De alguns Se você deixar De congregar Um domingo Você não sente Muita falta Se você deixar De congregar Dois domingos Dói Se você deixar De três Mas se você ficar Pelo menos Um mês inteiro Sem congregar Você já está No caminho De esfriar Na fé E de ser Vítima De Satanás Congregar Estar junto Congregar É o que estamos Fazendo aqui Daqui uns minutos Nós vamos comer Do pão E beber Do cálice Lá os irmãos Em todas As reuniões Eles celebravam A ceia Não tinha uma reunião Que eles não Celebrassem a ceia Hoje nós vamos Celebrar Congregue Meu irmão O melhor lugar De Belo Horizonte Para você É aqui E por incrível O segundo melhor lugar É o ninho Que é a sua casa Mas se você não Amar Congregar Pouca coisa Vai passar Na sua história Muito pouca Mesmo Com todos os defeitos Das pessoas A igreja ainda É o melhor lugar Para conviver E buscar a presença De Deus E pergunta Afinal é essa Você tem compromisso Com a igreja O lugar certo De fazer O impossível Aqui na igreja Pedro saiu dali Pensando que estava sonhando Mas teve certeza Que Deus o havia Livrado completamente De todo o intenso de Herodes A fúria do inimigo Quando ele chegou A casa onde estavam os irmãos Olha o que aconteceu Olha o versículo 13 Quando Olha o verso 13 Quando ele bateu Ao postigo do portão Veio uma criada Chamada Rote Vem quem era Reconhecendo a voz de Pedro Tão alegre ficou Que nem o fez entrar Mas voltou correndo Para anunciar Que Pedro estava junto Do portão Eles lhe disseram Estás louca Ela porém persistia Afirmar que assim era Então disseram É o seu anjo Entretanto Pedro continuava batendo Então eles Abriram Viram-no E ficaram atônitos Ele porém Fazendo-lhe sinal Com a mão Para que se calasse Contou-lhes Como o Senhor O tirara da prisão E acrescentou Anunciar isto A Tiago E aos irmãos E saindo Retirou-se Para outro lugar O que fazer Quando não há O que fazer Põe sua Bíblia no banco Dê a mão Seu irmão Feche os seus olhos Feche os seus olhos Veja se todas as mãos Estão dadas Pelos corredores Incline sua cabeça Por um instante Em situações Que não tem nada Que pode ser feito Lembre-se Deus está guardando Sua vida Ore incessantemente Descanse em Deus O Senhor enviará Seu anjo Para lutar por você Te dará luz E te tocará Com seu poder Não fique só olhando Levante-se Deus vai te libertar De tudo que te prende Vai te preparar Te guiar Abrindo portas Para você Então permaneça Na casa de Deus Cante louvores Gratidão ao Senhor Quando você não pode Fazer nada Apenas orar Então você pode Tudo Levante a mão Do seu irmão Os músicos Tomem seus lugares Repita comigo Abra seus olhos Vamos falar juntos Em situações Coloque ali Vamos falar juntos Em situações Que não tem nada Que pode ser feito Lembre-se Lembre-se que Deus Está guiando Sua vida Ore incessantemente E descanse em Deus O Senhor enviará Seu anjo Para cuidar De você Te dará luz E te tocará Com seu poder Não fique só Orando Levante-se Deus vai te libertar De tudo Levante-se Vai te preparar E te guardar Abrindo portas Para você Então permaneça Na casa de Deus E cante louvores E gratidão Ao Senhor Quando você Não pode fazer nada Apenas ore Então você Pode tudo Outra vez Levante a mão Do seu irmão E vamos repetir O resumo De tudo Que você Ouviu Para que você Nunca Se esqueça Dessa Aperte a mão Do seu irmão Me fala Irmão Olha Não esqueça Vamos falar Vamos falar juntos Em situações É a parte final Vamos juntos Em situações Que não tem nada Que pode ser feito Lembre-se Que Deus Está guiando Sua vida Ore incessantemente E descanse Em Deus O Senhor Enviará Seu anjo Para cuidar De você Te dará luz E te tocará Com seu poder Mas não fique Só orando Levante-se Deus vai Te libertar De tudo Que te prende Vai te preparar E te guardar Abrindo portas Para você Então Permaneça Na casa De Deus Cante Louvores De gratidão Ao Senhor Quando você Não pode Fazer nada Apenas ore Então Você pode Pela terceira vez Vamos repetir Porque isso você Não pode esquecer Não pode esquecer Sempre Em qualquer ocasião Quando você Não souber O que fazer Não sabe O que fazer Faça isso Vamos falar novamente Em situações Que não tem Nada Que pode ser feito Lembre-se Que Deus Está guiando Sua vida Ore incessantemente E descanse Em Deus O Senhor Enviará Seu anjo Para cuidar De você Te dará Luz E te tocará Com seu poder Mas não fique Só orando Levante-se Deus vai Te libertar De tudo Que te prende Vai Te preparar E te guardar Abrindo portas Para você Então permaneça Na casa De Deus E cante Louvores De gratidão Ao Senhor Quando você Não pode Fazer nada Apenas ore Então você Pode tudo Amém Vamos aplaudi-lo Aplausos 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 Amém Tantas lutas Tantas lutas Tantas dores Num deserto Pareço estar Mas te entrego Os meus temores Sei que em ti Senhor Posso confiar Eu posso confiar Aplausos Tantas lutas Tantas lutas Tantas lutas Tantas dores Num deserto Pareço estar Mas te entrego os meus demores Sei que em ti, Senhor, posso confiar Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer A um Deus de amor Como é bom poder confiar Em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu espero em ti Diga a Ele Eu te adoro Deus de amor A um Deus de amor É bom Como é bom poder confiar Em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu te adoro Deus de amor Você pode erguer as suas mãos E entregar a sua vida a Ele Seus problemas a Ele As cadeias que te prendem Cairão, cairão Declare a sua confiança Em ti Em ti Eu posso me alegrar Cozade a declarar Do Deus a quem Deus vivo Nunca falhou Nunca falhou E não falhará Como é bom poder pertencer A um Deus de amor Como é bom poder confiar Em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu espero em ti Deus de amor 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 Aquilo que me dá esperança Quero enganar Aquilo que me dá esperança Quero enganar Te adoro, Senhor Te confio em Ti Mais uma vez vamos declarar Em Ti Eu posso me alegrar em Ti Coisa de declarar O Deus a quem eu sigo Em quem confio Nunca falhou E não falhará Como Pedro aprendeu Toda prisão Situações impossíveis para nós São possíveis para Deus Portas que nós não podemos abrir O Senhor as abre Não há indifíceis Não há impossíveis para Ele Coloque diante do Senhor O Senhor a sua vida Sua casa O que vocês têm enfrentado Na saúde Alguém doente na sua casa Alguém que não pode estar aqui Congregando hoje Porque está num leito de enfermidade Coloque diante do Senhor Oh, como o anjo tocou Pedro naquela hora Que o anjo do Senhor toque Você que está enfermo Que o anjo do Senhor toque Que você que está em casa Me assistindo Num hospital Se você está atrás das grades De um presídio Sabemos que tantos nos assistem Nos presídios de Minas Gerais Ah, você pode ser livre No seu interior Você pode ser livre De toda prisão na sua alma Seja tocado pelo anjo do Senhor Posicione-se diante do Senhor Que as cadeias caiam Que as cadeias caiam Sejam quebradas Em nome de Jesus Te apresentamos, Deus Te apresentamos As angústias do Teu povo Te apresentamos, Senhor As angústias De cada família Aqui representada Portas fechadas, Senhor Oh, Deus Quantos precisando trabalhar Precisando de um emprego melhor Precisando, Senhor De mais provisão Para a sua casa Senhor A porta que Tu abres Ninguém pode fechar Pai Mostra o caminho Mostra a porta Que o Senhor vai abrir Pelo Teu poder Que haja confiança No coração do Teu povo Que eles possam Nós possamos descansar em Ti Oh, aleluia Possamos confiar E descansar em Ti E que os milagres Aconteçam Os milagres Aconteçam E que possamos Todos ficar maravilhados Como a Tua igreja Reunida Orando por Pedro Quando Ele Se apresentou Eles ficaram Maravilhados 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 Colocados Diante de Ti Sejam tocados Pelo Teu Espírito Santo E alcancem Grande salvação Abra os olhos Dos cegos Abra os ouvidos Dos que estão Ensurdecidos Quebranta o coração Daqueles que estão Endurecidos Contra Ti Quebra as cadeias Do engano Quebra as cadeias Da idolatria Quebra Senhor Destrua as fortalezas Do inimigo Que tem aprisionado Essas pessoas Que tanto amamos Longe de Ti Deus faça O milagre Dos milagres O maior Dos milagres Ó Senhor Que creio em Ti Que creio em Ti E que sejam então Livres para viver A vida abundante Que o Senhor conquistou Para eles Para sua casa Para sua família E mais uma vez Nesse domingo De eleição Nós juntos Clamamos Pelo nosso país Faça os Teus milagres Senhor Faça o impossível Aquilo que é impossível Para o homem É possível Para Ti Faça o impossível Na política brasileira Destituindo o ímpio E estabelecendo o justo Pois a Tua palavra diz Quando o ímpio Não governa O povo geme Mas quando o justo Governa O povo se alegra Senhor Nós clamamos Dá-nos o governo Do justo Destrói as cadeias Da impiedade Destrói as cadeias Da corrupção Destrói Senhor Todo engano Toda mentira Toda manipulação Em nome de Jesus Que haja liberdade Para a nação brasileira Viver os melhores dias Pela bondade Pela misericórdia Do Senhor Nós abençoamos Neste dia Nosso país E declaramos De norte a sul De leste a oeste Nós cremos E confiamos Em Ti E nunca 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 Falhaste Tu não falharás Senhor Nós nos alegramos Pela fé Nos alegramos Pela fé Você pode erguer As suas mãos E agradecer O Senhor Dizer palavras De gratidão Por tudo Que você orou Por tudo Que você pediu Por tudo Que você já crê Já pode ver Pela fé O Senhor fazendo Já pode agradecer E se alegrar Nele Ainda que as circunstâncias Pareçam contrárias Você já pode confiar E descansar E se alegrar No Senhor Oh Em Ti Eu posso Me alegrar Com ousadia Declarar Eu sei O Deus A quem Eu sirvo Nunca valhou Me não valhará Brasil Declare Igreja Em Ti Eu posso Eu me alegrar O Senhor Eu estudo Com o Deus A minha salvação Para O Deus A quem Eu sirvo Nunca valhou Nunca valhou Que não valhou Em Ti Eu me alegrar Senhor Em Ti Eu posso Me alegrar Com ousadia A quem Eu sinto O Deus A quem Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto E Deus vai glorar Eu creio Aleluia Obrigado Senhor Tu és fiel Senhor Aleluia Glória a Deus Que manhã maravilhosa, que dia tão glorioso Aleluia Vamos assentar Nesse instante Antes de celebrarmos a ceia Antes de comermos do pão Bebermos do cálice Proclamarmos Essa realidade tão linda Que ouvimos nesta manhã Da palavra do Senhor Nós vamos adorá-lo agora Quando vamos trazer Nossos dízimos E nossas ofertas Até o altar Algo que nós entendemos E temos colocado em prática Na vida É o que ouvimos nesta manhã O que fazer quando não há o que fazer É sempre colocar Deus Em primeiro lugar Sempre E quando nós trazemos nossos dízimos ao altar Estamos afirmando esta verdade Primeiro Deus Primeiro Deus Sempre primeiro Deus Nossas ofertas São sementes São sementes que plantamos Há uma história Isso não é verdade Não, mas é só uma historinha Que um dia A galinha e o porco Resolveram Tomaram café juntos E a galinha falou Olha Eu vou entrar com os ovos E ela virou para o porco E disse Você entra com bacon Para a galinha A oferta seria apenas uma contribuição Para o porco Iria representar um compromisso Um sacrifício Na nossa vida Na escritura está escrito Eu não quero dar ao senhor alguma coisa Que não me custe nada Alguma coisa que não me custe nada 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 Porque perde o valor Pode ser igual Mas não é igual É igual a história do moço Que chegou em casa Com um buquê de flores Tão lindo E deu para a esposa E a esposa ficou tão maravilhada Porque Ele nunca tinha feito aquilo Dando Eu para ela Um buquê de flor assim Tão bonito Tão lindo E ela diz Mas bem Como é que você Aí ele diz É porque eu fui num velório Estava sobrando E eu trouxe para você A flor era a mesma Mas não era a mesma Algo que nós entendemos No coração É isso É o nosso melhor ao senhor Nosso melhor Quando você traz os seus dízimos a ele E hoje É o primeiro domingo desse mês É um tempo de nós selarmos também Mais uma vez Nossa identidade Nosso prazer é o senhor Pedro Pedro não saiu dali Para ir num bar Para beber depois Ele não chamou Não, não O primeiro lugar que ele quis ir Foi para a igreja Então é interessante isso O primeiro lugar Naquela época Eles não tinham templos assim Era como se fossem células Mas o primeiro lugar Ele saiu E foi para lá O anjo de Deus O fez sair por todas Todo aquele prédio Aquela prisão Depois o levou E o deixou na rua Agora Você está livre Escolha para onde você vai Assim também na nossa vida Deus faz tudo Para nos salvar Mas nós temos que escolher O que vamos fazer E para onde ir E os valores Da nossa vida também Então nesta manhã Levante bem alto Uma das suas mãos Ore comigo dizendo Deus e Pai Eu quero te honrar Com meus dízimos e ofertas Que nesta hora O meu coração Seja cheio De gratidão De amor ao Senhor Que eu seja fiel ao Senhor Como o Senhor é fiel a mim O coral vai cantar uma música Tão linda Que Deus é tão grande Enquanto estiver cantando Nós vamos entregar Nossos dízimos e ofertas Mas eu queria chamar aqui a frente O Stener e a Ensejana Que tem as filhinhas A Luana e Ana Maria Para serem dedicadas ao Senhor Esse será para eles Um momento tão precioso Quando vamos honrar o Senhor Abençoando essas crianças E trazendo e deixando No altar do Senhor Eu queria que Ana Paula Viesse me ajudar Porque o Stener Porque o Stener é meu primo É filho do meu primo E mora lá no Rio de Janeiro E trouxe com alegria As filhinhas A Luana e Ana Maria Ana Maria Para serem dedicadas ao Senhor Essa é a Luana E essa é a Ana Maria Que lindos Vem cá Para o lado dessa família Só está vindo menina Do lado meu Só está vindo homem Mas que lindo Vamos estender nossas mãos Pai querido Nesta hora Quando com alegria Pai Teus filhos Do Stener E a Ensejana Vieram a Pai De tão longe Para chegarem Nesse altar Para deixarem A Luana E Ana Maria No teu coração Invoco Pai Sobre essas crianças A tua bênção E o teu favor Ó Deus Para que a tua proteção Possa acompanhá-las Que elas cresçam Para serem Mulheres Segundo o teu coração E que sobre o Stener E a Ensejana Repouse toda a tua graça Todo o teu favor Ó Pai Para que experimentem Sempre Da bondade Da fidelidade E da misericórdia Do Senhor Abençoamos Ó Pai E as deixamos No coração Do Senhor No nome de Jesus Amém E amém Vamos aplaudir Essas crianças E os seus pais Amém Que lindo Querida Que lindo Querido Amém Quando o coral Começar a Louvar Cantando Você vai trazer Então O seu melhor Ao altar Se você não Vem preparado Para esse momento Tanto nos envelopes Como no boletim Você tem o nome Dos bancos Que a igreja Tem as suas contas E transfira Com alegria Os seus dias Minhas suas ofertas Fala para o irmão Que está aí pertinho de você Fala para o meu irmão Faça sempre o seu melhor Amém Tchau 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 Eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Que posso ver, me ouvir, tropa e somar o teu poder, mostrando a criação. Então me ama, canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então me ama, canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Que Deus mandou seu Filho e não poupou. E o deixou sofrer. Naquela cruz levou os meus pecados. Que Deus mandou seu Filho e não poupou. E o deixou sofrer. Que Deus mandou seu Filho e não poupou. Que Deus mandou seu Filho e não poupou. Que Deus mandou seu Filho e não poupou. Então me ama, canta-te, Senhor. Ó grande és tu, ó grande és tu Então brilhava, canta-te, Senhor Ó grande és tu, ó grande és tu Ó grande és tu Ó grande és tu Ó grande és tu Teu amor e a tua misericórdia nos acompanha Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado De sermos participantes da tua obra Obrigado ó Pai pela fidelidade dos teus filhos É um momento assim tão precioso este Mas algo que só Deus é que pode fazer Tu reinas E dentro do horário de Deus este CD chegou Eu creio que não existe nada fora da hora Tudo tem a hora certa do Senhor Tudo tem É o que nós aprendemos nesta manhã Então antes de orar Vamos trazer esse grupo aqui Vamos aplaudir o dia do trono Abençoamos vocês Glória a Deus E honramos a cada um de vocês Com toda alegria E o privilégio que temos De tê-los aqui conosco E de um modo também Tão maravilhoso Logo no Antes do lançamento Ele já começa recebendo O disco de ouro A Deus Toda a nossa gratidão Aleluia Né Ana Paula Nós estamos muito felizes Esse foi um dos projetos mais desafiadores Do Diante do Trono Ministrar ali no sertão Nos preparativos Na consagração Já fomos sendo transformados E cremos que o sertão também será transformado Está sendo transformado O Brasil está sendo transformado Pelo poder do nosso Deus Então nós estamos muito agradecidos Depois de tantas lutas Nós estamos segurando a vitória Aqui nas nossas mãos Aleluia E com apenas um dia de lançamento Ele já vendeu 50 mil cópias Louvado seja o nosso Deus Que milhares e milhões de vidas Sejam alcançadas pelos louvores E o amor do Senhor Amém E o DVD está saindo ainda nesse mês de outubro Se tudo é se Deus quiser, né? A gente faz planos Mas nós temos ali um extra muito especial Sobre como ajudar o sertão Muitas pessoas querem ajudar o sertão E não sabem aonde Com quem se conectar E nós então desenvolvemos um site Transforma Sertão Para que você saiba Onde investir Como passear lá um tempo de curto prazo Dedicar as suas férias Para evangelizar Para fazer obras sociais E outras missões Das orações Dos jejuns Das lágrimas Das lágrimas que foram derramadas Da adoração que subiu Naquelas pequenas comunidades sertanejas Por onde passamos E naquele grande ajuntamento Naquela cidade tão estratégica Nós declaramos Que tu és o Senhor de Juazeiro do Norte Que tu és o Senhor do Sertão Que tu és o Sertão O Senhor do Nordeste Brasileiro Tu és o Senhor desta nação Em nome de Jesus nós oramos Amém E amém 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 Vamos assentar, queridos Eu gostaria tanto Eu gostaria tanto Que os irmãos Realmente pudessem Ler o boletim todo Porque Todas as nossas notícias Para esta semana E aquilo que Deus está fazendo Em nosso meio É imprescindível Você Deixar de lado Que você possa Acompanhar Ler Saber Aquilo que Deus Está fazendo Mas por outro lado Procure se envolver Cada vez Mais e mais Na vida da igreja Então eu digo para você Irmão Meu irmão Leia o boletim Todinho Quantos que estiveram Aqui domingo passado Pela manhã Acho que todos Gostariam de levar Para casa Aquela mensagem Não é? Ah que benção Então no final Da reunião Passe ali na tenda Da benção E leve o pastor Paulinho Para casa Eu confesso Que eu já vi Muitas coisas bonitas Mas foi uma das maneiras Assim tão fortes De trazer uma das mensagens Gloriosas E é tão bom Passar para outras pessoas Porque ao mesmo tempo Que a gente chora muito A gente sorri muito E tudo na vida É como termina Que se conta Então leve esse CD E será sempre uma benção O livro dessa semana É do pastor Drummond A chave para mudarmos Nossos relacionamentos E o livro Para todas as células Para todos os irmãos Paulo O discípulo De discípulo A discipulador Então nas saídas Lá na tenda da benção Na livraria Os irmãos vão levar O preço Continua sendo Um preço simbólico Apenas um real Os alunos Do CTM Sempre fazem Na época Da semana Das crianças Um esforço Tão grande Ali em Santa Luzinha Para abençoar as crianças Então na saída Os irmãos vão encontrar Os alunos do CTM Com vários tipos de produtos Assim simbólicos Para vocês abençoarem Eles tem esse papelzinho E vão se identificar E eu preciso que Principalmente Os irmãos Leiam todo o boletim Porque São quase 200 ministérios E eu preciso que Todos os irmãos Acompanhem tudo Que está aqui Amém? Mas esse amém É um amém Que você está falando Eu não vou ler Amém mesmo Amém mesmo Amém mesmo Amém mesmo Amém mesmo Amém mesmo Preciso que vocês leiam De um modo Objetivo Todo o boletim Vamos nos preparar Para a celebração Da ceia Nesse instante E mais uma vez Vamos nos colocar em pé E eu queria que você Abrisse comigo A sua Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 11 Capítulo 11 Os músicos Tomam em seus lugares 1 Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo De número 23 1 Coríntios Capítulo 11 2 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios 3 Coríntios 3 Coríntios 3 Coríntios 4 Coríntios 4 Coríntios 4 Coríntios 4 Coríntios 5 Coríntios 5 Coríntios 5 Coríntios 5 Coríntios 6 Coríntios 6 Coríntios 6 Coríntios 6 Coríntios 6 Coríntios 7 Coríntios 7 Coríntios 8 Coríntios 8 Coríntios 8 Coríntios 9 Coríntios 9 Coríntios 9 Coríntios 9 Coríntios 9 Coríntios conheço todos vocês que estão aqui, mas a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são Dele. E uma pessoa se torna Dele no momento quando toma Jesus como seu Senhor e Salvador, quando reconhece o sacrifício de Jesus, quando Ele se vê como todos nós somos pecadores, nós não podemos nos salvar a nós mesmos, não conseguimos, mas Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, quem sabe você é alguém que andou com o Senhor, mas acabou se desviando, mas hoje é o dia do retorno, é o dia de você voltar para Ele novamente, como um pródigo, o Pai tem não um chicote para você, tem seus braços abertos para te acolher, para te perdoar, para te restaurar. Eu quero fazer uma oração, como se fosse você orando, por isso eu peço que todos orem comigo dizendo assim, feche seus olhos, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu sou um pecador, eu não consigo salvar a mim mesmo, mas nesta hora, arrependido, eu abro o meu coração, e eu te peço, Jesus, entra na minha vida, eu te recebo, como meu Senhor, e meu Salvador, e eu Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, me afastei, me apaguei, nesta manhã, eu volto, porque eu te quero, e eu quero o Teu perdão, para um novo recomeço, continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração agora sozinho, você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você, por você que pela primeira vez, orou dizendo, Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo, como meu Senhor e Salvador, ou você, que andou nos caminhos dele, e se desviou, hoje é o dia da sua volta, é o dia da reconciliação, para que eu ore por você, eu vou pedir que você levante, uma das suas mãos, no seu lugar, sem constrangimento algum, você que hoje, toma Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão, eu estou vendo aquelas mãos levantadas, levante bem alto a sua mão, seja um jovem, um adulto, uma criança, um adolescente, esta é a hora de Deus para você, levante mais alto que você puder a sua mão, eu quero ver a sua mão, bem alto, bem alto, é a hora de Deus, isso, agora eu vou pedir algo, abra os olhos, todos vocês que levantaram as mãos, eu vou pedir que você saia do seu lugar, e venha até aqui a frente, nós vamos orar por você, enquanto vamos estar cantando uma mensagem, eu vou pedir que todos, todos que levantaram as suas mãos, deixem seus lugares e venham, ou você, que não levantou a sua mão ainda, esta é a hora de Deus para você, quero pedir que cada crente em Jesus, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela, como está a sua vida com Deus, vem, é a hora de Deus para a sua vida, é a página da minha história, tudo novo, é o momento de Deus, deixe sua época, Deus do bem começo, Deus para você, é o momento de Deus para a sua vida, deixe, vem, lá da segunda galerinha, aqui da primeira, olhe para a pessoa que está atrás, pergunte para ele, como está a sua vida, esta é a hora de Deus, talvez você esteja dizendo, pastor, minha hora ainda vai chegar, meu dia vai chegar, a sua hora é esta, a sua hora é esta, esse é o momento de Deus para a sua vida, tudo será novo, vem, 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 vir a página da minha história, vem, tudo novo se faz, tudo novo, vocês estão aqui ajoelhados, fique em pé, pode ficar em pé, chega aqui bem perto de mim, pode chegar, você que continuei no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui, vem, esse é o momento de Deus para a sua vida, talvez você esteja dizendo, pastor, olha, minha hora vai chegar, a sua hora é agora, a palavra diz hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, é o momento do céu, eu vou pedir ao diáconos que comece a distribuir os elementos da ceia, e enquanto você não receber, você permaneça em pé, no momento que você receber o pão e o vinho, aí você vai assentar, mais pessoas estão chegando, queria pedir meus pastores, para virem fazer um círculo em volta deles agora, toda a igreja, vamos nos preparar, vamos voltar ao Calvário, cantando nessa hora, tudo novo se faz, tu és o Deus do Recomeço, perdão que eu não mereço, vira a página da minha história, tudo novo se faz, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo novo se fez, tudo novo se fez, tudo novo se fez, o choro dura uma noite, mas a alegria vem, a alegria vem, tua alegria vem pela manhã, obrigado, obrigado Deus, Deus, quanto tu és, Deus do Recomeço, perdão que eu não mereço, vira a página da minha história, tudo novo se faz, tudo novo se faz, mas nós temos uma facilidade tão grande para esquecer, mas para que você nunca possa se esquecer, do preço que Jesus pagou por você, Ele estabeleceu a ceia, é o momento de você tomar o pão, o cálice, e deixar o seu coração em gratidão diante dEle, para que você nunca se esqueça, nós temos essa facilidade para esquecer, mas quando você comer do pão e beber do cálice, é o momento de você voltar o seu coração ao Calvário, é o momento de você novamente proclamar, a realidade da vida dEle, em sua própria vida, que fomos comprados, que temos um dono, que pertencemos a Ele, e porque pertencemos a Ele, Ele cuida, cuida com tanto afeto e carinho, daqueles que são dEle, nesse instante, vamos todos nos colocar em pé, e eu queria que você levantasse, o cálice e o pão, olhasse para o cálice e para o pão, olhando e diga, Senhor Jesus, eu louvo o Teu nome, pela realidade, do Teu amor, e da Tua misericórdia, nesta hora, mais uma vez, eu declaro, que eu sou Teu, e eu quero viver, cada dia, intensamente, para o Senhor, eu não consigo entender, porque o Senhor me amou, mas a Tua palavra diz, que antes que o mundo existisse, o Senhor já me amava, e me elegeu, antes da fundação do mundo, e nesta hora, com todo o meu coração, eu renovo, a minha entrega, Tu és o Senhor, da minha vida, que Teu Santo Espírito, possa me guiar sempre, para que jamais, eu esqueça, da minha identidade, como filho do Senhor, comprado pelo Teu sangue, e que meu nome, está escrito, no livro da vida, a palavra diz, porque todas as vezes, que comeses este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, quando você comer do pão, ao beber do cálice, proclame para você mesmo, que você é dele, que você é dele, depois você vai levantar, o cálice vazio, e vai adorá-lo, com todo o seu coração, juntos pois, comamos do pão, e bebamos do cálice. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Tanto tempo eu perdi Longe do Teu amor Mas agora reconheci Estou voltando, Senhor O passado vai ficar atrás Dos meus pecados Não te lembras mais A Tua palavra me cura Me refaz Deus do reconheço Perdão que eu não mereço Vira a página da minha história Tudo o que se faz Deus do reconheço Perdão que eu não mereço Vira a página da minha história Tudo o que se faz Levante o caio sem vazio O sangue derramado que nos mata O passado vai virar pra trás Tudo o que se faz O passado vai virar pra trás Dos meus pecados Não te lembras mais A Tua palavra me cura Me refaz Deus do reconheço Deus do reconheço Perdão que eu não mereço Eu não mereço Deus do reconheço 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 E não que eu não mereço Vira a margem da minha história Tudo e tudo se faz Deus do Rei não deixa E não que eu não mereço Vira a paz está da minha história Tudo e tudo se faz 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 Deus do Rei não deixa Tudo e tudo se faz Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Deus do Rei não deixa E eu quero, Senhor Cada dia Desfrutar Da bênção que eu tenho De ser teu filho Comprado pelo teu sangue Vocês que estão aqui Estes corações estão no teu altar Estão no teu altar Sobre eles Eu vou conduzi-los até uma sala Aqui à minha esquerda Onde vocês vão receber Um presente também Um minuto Vamos descer aqui Enquanto com alegria Queria que a igreja Aplaudisse Os nossos novos irmãos Trazendo sobre cada um deles A graça da bênção E do favor Do Senhor Nosso Deus Jamais Jamais se esqueça Querida igreja Do que você ouviu Nesta manhã Guarde no seu coração E você que tomou Da ceia Você é uma nova criatura Viva Esta grande realidade Dê a mão Irmão que está ao seu lado Levante a mão dele E diga Eu declaro Que eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso O moço vai colocar de novo Aquela parte final da mensagem Em situações que não tem nada Último texto Então Repita comigo Em situações Que nada pode ser feito Lembre-se meu irmão Que Deus está guardando A sua vida Ore incessantemente E descanse em Deus O Senhor enviará Seu anjo Para lutar por você Te dará luz E te tocará Com seu poder Não fique só olhando Levante-se Deus vai te libertar De tudo que te prende Vai te preparar E te guiar Abrindo portas Para você Então permaneça Na casa de Deus E cante louvores Em gratidão ao Senhor Quando você Não pode fazer nada Apenas orar Então você Pode tudo Dê um abraço No seu irmão E vá viver A melhor semana De toda a sua vida Enquanto você sai Eu queria recomendar Esta revista em quadrinhos Muito especial Você que tem filhos Que gostam de revistinha O Isaac está curtindo muito É um novo ministério Da nossa igreja Você encontra na saída Você encontra na Seara J5 É muito, muito, muito bom E também para você Presentear na escolinha Dos seus colegas Dos seus filhos É fantástica A revistinha em quadrinhos É cheia de ação É evangelística É muito boa mesmo O Isaac já não está Na fase do Criança diante do trono Então eu fiquei muito feliz Da igreja ter levantado Esse ministério E uma dica também Para quem vai votar Além de nós entrarmos Nas nossas sessões eleitorais Orando Você pode Às 5 da tarde Fotografar com o seu celular O boletim da urna Que todas as sessões eleitorais Publicam Como se fosse um cupom fiscal Que sai da urna E às 5 da tarde É colocado na porta da sessão E enviar essa foto Para www.vocêfiscal.com Diga para o irmão Que sai do seu lado Você é fiscal Vamos orar Para que os anjos Do Senhor estejam ali E que cada um de nós Também seja um fiscal Amém Deus abençoe o Brasil Nesse dia E você que está aqui Em Belo Horizonte Convidamos você Para estar conosco Logo mais Às 18 horas Será Eu quero novamente Estar aqui Para trazer a palavra Sempre você será Bem-vindo E você que nos acompanhou Até agora Pela televisão Ouvindo pelo rádio Continue Continue Ligado na rede super Porque a cada momento Deus sempre Tem uma palavra Para o seu coração Que o Senhor Abençoe Abundantemente O Senhor Amém Amém Amém